Meu samba andou parado Ontem uma rocha fria Hoje assim exposto Deixando entrar sem medo a vida Aquilo que eu não via Só agora eu reparei Que não vi seu rosto E que você partiu sem deixar seu nome Só me resta seguir Rumo ao futuro Certo de meu coração Mais puro Quem quiser que pense um pouco Eu não posso explicar meus encontros Ninguém pode explicar a vida Num samba curto Só agora eu reparei Que não vi seu rosto E que você partiu sem deixar seu nome Só me resta seguir Rumo ao futuro Certo de meu coração Mais puro Quem quiser que pense um pouco Eu não posso explicar meus encontros Ninguém pode explicar a vida Num samba curto Num samba curto Num samba curto Num samba curto Nosso amor não dura nada Mas há de dar um poema Quando a gente se deixar 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 Nosso amor não dura nada Mas há de dar um poema Que transformarei num samba Quando a gente se deixar Quando a gente se deixar Nosso amor foi condenado A breve amor nada mais Eu tive um pressentimento No nosso último beijo Por isso faço poema Antes dele se acabar E ponho uma melodia Transformo em samba vulgar Minha dor e meu lamento Papel que solto no ar Ai amor que sofrimento Ver meu sonho se acabar Nosso amor foi condenado A breve amor nada mais Ai amor que sofrimento Ver meu sonho se acabar Silêncio por favor Enquanto esqueço um pouco a dor Do peito Do peito Não diga nada sobre meus Defeitos Eu não me lembro mais Quem me deixou assim Hoje eu quero apenas Uma pausa de mil compassos Para ver as meninas E nada mais nos braços Só este amor Assim descontraído Quem sabe de tudo Quem sabe de tudo Não fale Quem não sabe nada Se cale Se for preciso Eu repito Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Hoje eu quero Apenas Uma pausa de mil compassos Uma pausa de mil compassos Para ver as meninas E nada mais nos braços Só este amor Assim descontraído Quem sabe de tudo Quem sabe de tudo Não fale Quem não sabe nada Se cale Se for preciso Eu repito Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Porque hoje eu vou fazer Ao meu jeito eu vou fazer Um samba sobre o infinito Acende uma chama Acende uma chama É o som de um samba Que chega nas ondas Da noite pra mim Dizendo que a história Nos ensina E um amor assim Ninguém domina Se há o tempo de amargura Pode haver a desventura De um samba sem calor Mas nada se conserva eternamente Depois a gente se vê amor Mas nada se conserva eternamente Depois a gente se vê amor Quem pode viver sem amor Até pensei que o meu samba se perdeu Mas o samba se transforma como a vida Assim como esta chama de amor que não morreu Acende uma chama Acende uma chama É o som de um samba Que chega nas ondas Da noite pra mim Dizendo que a história Nos ensina Que um amor assim Ninguém domina Se há o tempo de amargura Pode haver a desventura De um samba sem calor Mas nada se conserva eternamente Depois a gente se vê amor Mas nada se conserva eternamente Depois a gente se vê amor Mas nada se conserva eternamente Depois a gente se vê amor Para cantar samba Não preciso de razão Pois a razão Está sempre com dois lados Amor é tema tão falado Mas ninguém seguiu Nem cumpriu a grande lei Cada qual ama a si próprio Liberdade, igualdade Aonde está, não sei Mora na filosofia Morou Maria Morou Maria Morou Maria Mora na filosofia Morou Maria Morou Maria Morou Maria Para cantar samba Vejo o tema na lembrança Cego é quem vê Só aonde a vista alcança Mandei meu dicionário Mandei meu dicionário As favas Mudo é quem Só se comunica com palavras Se o dia nasce Renasce o samba Se o dia morre Revive o samba Mora na filosofia Morou Maria Morou Maria Morou Maria Mora na filosofia Morou Maria Morou Maria Morou Maria Mora, mora na filosofia Morou Maria Morou Maria Morou Maria No supermercado onde me encontro Medindo e pesando teu carinho Uma oferta, meu desejo, vejo ali Como artigo de toda semana Confortável que não deixa manchas Teu amor, vim receber Contigo conviver, eu vim te ver Como diz um profeta, meu amigo Quem consome, vive, mata a fome Quem demais convive, some só Meu bem No mostruário vejo exposto Pra consumo teu amado rotulado rosto Também No mostruário vejo exposto Pra consumo teu amado rotulado rosto Também Mas no dia a dia em que te vejo Cada hora mais me perco Teu amor, unhas e dentes para me ferir Dois inimigos que se encontram Que se matam mas se amam Também No caixão mortuário vejo exposto Teu amado rotulado desgraçado rosto Meu bem No caixão mortuário vejo exposto Teu amado rotulado desgraçado rosto Meu bem Consumir é viver Conviver é sumir Conviver é sumir Consumir é viver Conviver é sumir Consumir é viver Consumir é viver Conviver é sumir Consumir é viver Conviver é sumir Conviver é sumir Consumir é viver Abre a janela, formosa mulher Cantava o poeta trovador Abre a janela, formosa mulher Na velha Lapa que passou Vem dos vice-reis E dos tempos do Brasil imperial Através de tradições Até a república atual Os grandes mestres do passado Deditaram horas de grande valor A Lapa de hoje, a Lapa de outrora Que revivemos agora A Lapa de hoje, a Lapa de outrora Que revivemos agora As serestas Quantas saudades nos traz Os chavarés e as festas Remolduradas pelos nanos e 11H As sociedades E os cordões Dos antigos carnavais Olha a roda de malandro Quero ver quem vai cair Capoeira vai plantando Pois agora vai subir Olha a roda de malandro Quero ver quem vai cair Capoeira vai plantando Pois agora vai subir Poeira Poeira, oi poeira Poeira O samba vai levantar Poeira Poeira, oi poeira O samba vai levantar Poeira Imagem do rio antigo Que vai passiertar Peço De grandes vultos da história A moderna arquitetura Que renova toda hora Mas os famosos arcos Os velhos mosteiros São relíquias deste bairro Que foi o peço De poemas ceresteiras Abre a janela, a formosa mulher Cantava o poeta trovador Abre a janela, a formosa mulher Na velha mapa que passou Coração, por que batis tão depressa Se ela nunca te esquecer Não vês que aquela mulher Coração não tem sequer Desconhece o que é chorar Bate mais devagar, bate mais devagar Coração, abre a porta da saudade Deixa entrar a ilusão Felicidade, é canção a duas vozes Felicidade, não foi feita para um só Não sendo assim, o amor será Coração, sonho desfeito Em pó e nada mais Por que batis tão depressa Se ela nunca te esquecer Não vês que aquela mulher Coração, não tem sequer Desconhece o que é chorar Bate mais devagar, bate mais devagar Coração, abre a porta da saudade Deixa entrar a ilusão Felicidade, é canção a duas vozes Felicidade, não foi feita para um só Não sendo assim, o amor será Coração, sonho desfeito Em pó e nada mais Se eu voltar aos teus braços Vou repetir meus fracassos Tudo aquilo que passou Eu sinto-me tão alegre É justo que eu não me entregue Aos teus caprichos, amor Se eu voltar aos teus braços Vou repetir meus fracassos Tudo aquilo que passou Eu sinto-me tão alegre É justo que eu não me entregue Aos teus caprichos, amor Muito consultei meu coração E cheguei à conclusão Você pra mim morreu Minha vez de sorrir chegou agora Quem perde é quem chora E você perdeu, perdeu Se eu voltar aos teus braços Vou repetir meus fracassos Tudo aquilo que passou Eu sinto-me tão alegre É justo que eu não me entregue Aos teus caprichos, amor Muito consultei meu coração E cheguei à conclusão Você pra mim morrer Minha vez de sorrir chegou agora Quem perde é quem chora E você perdeu, perdeu, perdeu Se eu voltar aos teus braços Vou repetir meus fracassos Tudo aquilo que passou Eu sinto-me tão alegre É justo que eu não me entregue Aos teus caprichos, amor Lá 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 L Há quanto tempo eu ouço essas palavras Há muito tempo eu procuro a solução Neste dia a dia Eu não tenho alegria Mas parece que eu não estou sozinho, não Você não é o primeiro Que hoje vem pra me falar E anda procurando um jeito Um jeito de desabafar As mesmas palavras, o mesmo problema A mesma dor em todo lugar E tem isso e tem aquilo Eu não ando mais tranquilo Só de ouvir reclamação Minha gente Eu também procuro a solução Minha gente Eu também procuro a solução Há quanto tempo eu ouço essas palavras Há muito tempo eu procuro a solução Neste dia a dia Eu não tenho alegria Mas parece que eu não estou sozinho, não Você não é o primeiro Que hoje vem pra me falar Que hoje vem pra me falar E anda procurando um jeito Um jeito de desabafar As mesmas palavras, o mesmo problema A mesma dor, a mesma dor em todo lugar E tem isso e tem aquilo Eu não ando mais tranquilo Só de ouvir reclamação Minha gente Eu também procuro a solução 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 Minha gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto